A Tiringa, Parada dos Esportes São 18 horas e 34 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes Uma informação pelo Brasileirão, estão jogando o Palmeiras recebendo o Coritiba 30 minutos do primeiro tempo e perdendo por 2 a 0 no Brasileirão E eu me lembro que recentemente aqui a gente comentava uma declaração do técnico Wanderlei Luxemburgo Quando ele dizia que o Palmeiras precisava de mais jogadores Que o elenco era carente e que para conseguir as coisas que objetivava Era necessário o investimento em novas opções E até eu comentava o seguinte, que sendo o Palmeiras um dos elencos mais numerosos Tendo reservas que se julgam capazes de titulares Seriam normalmente em condições justas Para um treinador ficar reclamando de jogadores é a pior coisa Deixa eu ver se um dos técnicos que conhecemos tem a mesma opinião Ele estava trabalhando no Paulista de Jundiaí É muito ligado ao São José Esporte Clube E temos o prazer de novo de conversar com ele aqui na Rádio Piratininga José Francisco Oliveira O Oliveira, técnico Não dá para ficar reclamando de jogador, né? Técnico pode ter vontade, mas tem que tomar cuidado também, né? Oliveira, boa noite Boa noite, Valtensi É sempre um prazer imenso estar falando com você É lógico, futebol é muito dinâmico, né, Valtensi? Não dá para se lamentar, né? Eu acho que é complicado a gente ver, a gente acompanha Eu acho que treinador no nosso país, infelizmente, é resultado, né? Não é o trabalho que se faz no dia a dia Então a gente vê aí o Vanderlei reclamando de jogadores A gente acompanha, né? É normal, eu acho que como vem a cobrança do lado de lá Que o resultado não vem Aí vem o questionamento do lado de cá também Em busca de reforço Isso é normal É o que o futebol brasileiro prega, né? Com relação a treinadores, com relação a comandantes Então, às vezes, o treinador acaba até reagindo de uma maneira um pouco diferente A gente vê, por exemplo, assim, no Grêmio Onde o Renato Gaúcho está lá há um bom tempo Ele chegou a balançar, né? Por conta aí da falta de resultados expressivos Mas a partir do momento que os jogadores sentiram que não iria mudar o técnico Ou eles davam um jeito de arrumar a situação Ou sobraria para eles, jogadores, os caras cogeram um pouquinho mais, né? Estão cogerendo pelo menos, não, Oliveira? Ah, com certeza A gente... é complicado, né, Valterci? Eu acho que o país hoje, né? O Brasil Ele paga esse preço pelo imediatismo, né? De resultado, né, cara? Então, não tem como você falar, por exemplo Que o Renato Gaúcho não sabe jogar de outra maneira Lógico que ele sabe É um treinador extremamente competente, né? O próprio Mancini, que vem agora para o Corinthians Até aproveito para desejar boa sorte a ele E alguns outros treinadores Outros companheiros de profissão Que acabam ficando recém desse imediatismo E é resultado, né? O próprio Bandeleiro de Luxemburgo, né? Acho que é um cara que não precisa provar mais nada para ninguém E ele acaba ficando recém, né? São treinadores aí que jogam De acordo com o resultado, né? E eles não estão errados em fazer isso, né? Eu acho que esse imediatismo É que acabou, no meu modo de entender Com a qualidade, com a maneira E com a forma que os treinadores brasileiros tinham de se jogar Que é a forma que veio aqui, né? O Jorge Jesus É o que vem aqui, o Sampaoli Os treinadores brasileiros sempre jogaram assim, né? Mas o imediatismo do resultado Acaba fazendo eles privarem dessa maneira de se jogar, né? E você pega um treinador, por exemplo, como o Jorge Jesus Ele ganhou tudo o que ele disputou no nosso país, né? Mas ele não quer mais trabalhar aqui Porque ele sabe o imediatismo do resultado do futebol brasileiro Amanhã ou depois, no próprio Flamengo Se ele perdesse três, quatro partidas Todo mundo esqueceria o que ele tinha feito, né? Então ele preferiu seguir em novos áreas Onde ele tem tempo para se trabalhar, né? E já acabou aí, se não me falo a memória Acho que logo na primeira partida do Benfica na Champions Ele já acabou perdendo, né? E o questionamento não veio sobre ele, né? Então, e aqui no Brasil pode ter certeza que viria Então é imediatismo, né? Que acaba com, no meu modo de entender Com a maneira dos treinadores brasileiros jogarem hoje Bom, mas vamos lá falar então de algo mais próximo de nós aqui, né? Você está chegando de uma passagem pelo Paulista de Jundiaí Se não me engano, você foi para lá ainda antes da pandemia O Paulista estava numa crise enorme Lá o Edson Fio, diretoria Com o grupo que administrava o time Do acesso do ano passado E aí houve uma mudança O time não engrenava Foi isso mesmo? Conta essa história aqui para o torcedor de São José Que de longe assim ficou sabendo Que você tinha ido lá para Jundiaí, Oliveira É, na verdade O Paulista tinha feito uma campanha O ano passado exemplar, né? O Valdencio, na Bezinha, né? E eles acabaram, no meu modo de entender Depois que eu estava lá Eu posso fazer essa leitura, né? Eles acabaram cometendo alguns erros, né? Que os jogadores titulares daquelas equipes Os mais experientes acabaram saindo E eles acabaram fazendo uma mescla Com outros jogadores também De outras equipes da Bezinha Achando que poderia fazer um bom campeonato na Série A3 E é complicado São competições completamente diferentes, né? Vaja vista que A Bezinha são jogadores de até 23 anos, né? E A3 Você não tem limite de idade, né? E eu passei Saindo no São Bernardo ano passado Então eu sabia bem O que eu ia encontrar lá, né? Então nós Nós fomos antes da pandemia Já não poderíamos escrever Poderíamos escrever 3, 4 jogadores Só escrevemos, né? E acabamos não conquistando Os resultados que nós esperávamos Quando veio a pandemia Eu particularmente, né? Não queria mais continuar Mas a pedido da diretoria, né? O doutor Marcos Que é o cara que hoje responde Pelo futebol do Paulista Acabou me convencendo A permanecer E montar uma nova equipe E aí tivemos que contratar 23 jogadores, né? E você brigar com equipes Que vinham já com uma base Já bem sólida, né? Antes da pandemia Já numa campanha muito melhor que a nossa E só repondo alguns jogadores E a gente sabia do desafio Sabia que não ia ser fácil, né? E acabamos aí não conseguindo o êxito Que conseguimos ano passado no São Bernardo Mas é futebol, eu acho que faz parte, né? Nós sabíamos do desafio Sabíamos aquilo que nós iríamos encontrar, né? Nossa margem de erro era muito pequena, né? Nós não poderíamos errar E acabamos aí cometendo alguns erros Aí na reta final Onde isso não seria permitido E logo na volta Teve um jogo polêmico contra o Olímpia Vocês em casa Tomaram uma virada Perderam E os holofotes foram pra cima Considerando que Teria havido alguma manipulação de resultado No jogo de vocês E também no jogo do Barretos Principalmente porque o Barretos Tomou 4 a 0 E no último gol O cara meteu um golaço contra Quando o outro já tinha empurrado um atacante Pra ser pênalti, né? Se não fosse gol, seria pênalti E aí é claro que Quando surge um assunto desses Fica difícil pra quem está envolvido Como é que foi essa história? Como é que repercutiu lá? E vocês tiveram que conviver com ela Lá no Paulista, Oliveira? É, na verdade Quando surgiu esse comentário, né? Eu acho que As pessoas que Soltaram isso, né? Que estavam envolvidos Eles tinham que ter alguma base Com relação a isso, né? No Barretos ficou bem escancarado Como você próprio falou, né? A gente viu, reviu lá Alguns gols, né? Onde o Barretos Perdeu em casa pra Linense Já no jogo nosso contra o Paulista Eu te confesso que eu não vi nada de anormal Foi um jogo atípico Onde nós fomos Infinitamente superior à Olímpia No primeiro tempo Onde poderíamos, inclusive, ter matado o jogo E acabamos não matando o jogo Voltamos pra segunda equipe, né? Pro segundo tempo do jogo Teve um pênalti contra nós No meu modo de entender Um pênalti normal Onde o jogador da Olímpia Deu uma bicicleta Da linha de fundo Pra dentro da área E acabou batendo Nosso agueiro Voltando pra ele Mesmo no chão Deitado Ele acabou Colocando essa bola Dentro da área E nosso lateral Vinha fechando, né? Pra tirar o espaço E essa bola acabou pegando Na mão dele, né? E nessa nova regra Hoje Ela é bem clara Que se pega na mão dos jogadores E a mão está Descolada do corpo É pênalti, né? Então, teve esse pênalti Foi um empate do Olímpia E nós continuamos em cima Do Olímpia, né? Não conseguimos Fazer o terceiro gol Onde nos trazia a vitória E num contra-ataque Logo aos 49 Do segundo tempo Nós acabamos tomando o gol Mas eu, particularmente Como eu te falei O jogador que fez o pênalti Foi um jogador que chegou Na semana do campeonato Ele vinha jogando O campeonato amapense Nem sabia se iria pro jogo Nessa primeira rodada E acabou indo Então, eu, particularmente Olhando ali de fora Do lado do banco de reserva Eu não vi nada de anormal Agora, cabe a federação Aos órgãos competentes Investigar E se tiver alguma coisa de errado Eu acho que o atleta Tem que ser punido Eu, como falo Como eu estava do lado de fora Eu, particularmente Olhando a olho nu Sem prova Sem investigações Sem nada Eu não vi nada de anormal É, seria um pênalti Como muitos jogadores Do Brasileirão Cometem hoje em dia Tem jogador experiente Que faz até pior Em lances assim Então, se você Levarmos isso em consideração Também não vi nada de anormal A não ser que haja Conversas Gravações Depoimentos E aí é um trabalho Investigativo Que quem levantou Essa denúncia Aí deve ter algo Em mãos Porque também Jogar no ar Só por jogar Ficaria muito complicado Vai ser Vai ser meio pesada A coisa Mas, ó Independentemente Desse problema aí O Paulista chegou vivo Na última rodada Sábado passado Até no começo No começo do jogo Teve uma bola Que o goleiro Estava caído E o atacante Chutou pra fora Perdeu um gol Incrível Podia ter sido Um a zero Ali E uma história Diferente do jogo E coisas De jogo Tanto vocês Como o Velo Clube Tiveram chance No finalzinho Só que eu achei Que o árbitro Forçou a amizade No pênalti Que ele marcou Pro Velo Você considerou Aquele lance Como pênalti mesmo Ou foi muito rigoroso O árbitro Com vocês No sábado Oliveira Olha, Valter Eu penso assim Eu acho que A gente vem E a gente fez Três bons jogos Na reta final Com exceção Do segundo tempo Contra a Olimpia Nós fizemos Três jogos muito bons Contra o Desportivo Brasil Uma boa equipe Contra a Linense Uma boa equipe E contra o Velo Eu acho que Qualquer um dos resultados Que acontecesse Nessas últimas Três rodadas Seria perfeitamente Normal Eu concordo com você Eu particularmente A gente fica até Um pouco recém De tanta reclamação Com a arbitragem Mas eu chamo atenção Por alguns lances Não só nesse jogo No próprio jogo Contra a Linense O jogo que estava 1x0 pra gente Foi lateral pra gente Do nosso lado E isso nós temos As imagens hoje No dia nós não tínhamos A imagem Hoje nós temos E essa bola foi lateral Pra nós Pegou o último jogador Da Linense O bandeira inverteu Deu pra Linense Ele coubeu lateral A bola saiu pra escanteio E a Linense Acabou fazendo o gol Logo no escanteio Nesse jogo Contra o Velo Você falou Você foi feliz Porque nós tivemos Acho que passou Já errou A gente lamenta A gente fica triste Mas a gente sabe Da qualidade da arbitragem A gente vê no Brasileirão Com o VAR e tudo Os caras erram Os caras são horríveis Imagina numa série A3 Como é que o cara Vem apitar Então a gente sabe A gente sabe da dificuldade A gente sabe da limitação Do quadro de arbitragem E a gente não pode Permitir ficar refém Nisso Porque você falou Tivemos a oportunidade De matar o jogo Poderíamos ter matado o jogo Depois poderíamos Administrar o resultado E hoje em vez de Estarmos lamentando Poderíamos estar Comemorando a permanência Do Paulista Mas é futebol A gente sabe como é A gente não chegou ontem No futebol A gente chegou há muito tempo Então a gente sabe Que isso não vai ser A primeira nem a última E a gente vai ainda Vivenciar muita coisa Como essa Eu agora Por minha conta Aqui também Longe de ser leviano Mas a gente sabe Que a pior coisa Que tem Para a federação Estadual É ter clubes Envolvidos em conversa De esquema de resultados Esses clubes Acabam realmente Tendo os oleofotes Virados contra si E deu para ver Que não teve moleza mais Nem para o Barretos Que apanhou em casa Do Marília Para vocês Um pênalti Lá no final do jogo Que na minha opinião Não foi Não era para ter Marcado aquele pênalti Ficaríamos discutindo Até amanhã Se quiséssemos E vendo o final do jogo Do Grêmio Osasco Com o Noroeste O Noroeste Chegava por 1 a 0 Se o Grêmio Osasco Empatasse o jogo O Grêmio Osasco Escaparia do rebaixamento E cairiam justamente O Marília O Barretos E o Paulista Dois times envolvidos Nessa conversa De esquema E o árbitro Inventou uma faltinha Lá para o Grêmio Osasco Levantar a bola Na área Mas aí o bobão Do cobrador Foi fazer jogadinha Ensaiada Deu um toque Para o adversário Recebeu de volta Quando foi cruzar Já não dava mais Então Ali também Sei lá Eu só entendo o seguinte O clube de futebol Tem que se blindar Tem que tomar cuidado Não pode se envolver Nessas conversas E não pode também Se descontrolar Com o negócio De protocolo De covid De ter vários jogadores Afetados Porque não se cuidou O extracampo Na hora que as coisas Estão muito niveladas O extracampo Às vezes fala um pouquinho Mais alto e define Quem fica e quem vai Né Oliveira Ah não tenha dúvida A gente fica triste Por essa situação toda Essas pessoas Que estão administrando Paulista Hoje são pessoas Muito sérias Eu acho que Até conversava hoje Com o nosso Homem forte de futebol Lá Que nós temos um presidente E temos um homem forte Do futebol Que é o doutor Marco Que foi um ex-jogador E hoje ele é um Advogado muito bem sucedido Na cidade E ele acabou Tomando a frente do futebol A maneira que o Paulista Vem administrando hoje O futebol É uma maneira exemplar O que eu comentava Com ele hoje Falou Paulista vai colher Os frutos na frente Eu não sei quando Mas vai colher Porque são pessoas sérias Ele próprio está indignado Com essa acusação Da federação Ele quer provas Inclusive ele não deixou O jogador viajar Ainda embora O jogador que é acusado Porque ele quer Que a federação Se manifeste Como ele próprio Falou como advogado Tem que provar Quem está acusando Não é quem está Quem está sendo acusado Que tem que se defender Então quem está acusando Tem que provar E ele está nessa situação Ele vem dia a dia Falando com a federação Eu até falei para ele Comentando hoje Em off Que era uma situação delicada Que de repente O caminho da conversa Do diálogo Seria muito melhor Do que a briga Mas enfim A gente não pode entrar Nessa vida ativa Do clube E é como você falou Eu acho que a federação Ela tomou todos os cuidados Para que isso ficasse Um pouquinho isolado dela Que ela terminasse O campeonato dentro de campo Ela terminou Muito bem feita Até diga-se de passagem Os protocolos Muito rígidos E são muito No meu modo de entender Foram muito bem feitos Pela federação Então ela não queria Que tivesse essa mancha Infelizmente nós O paulista Não falo para o Barreto Mas falo para o Norte Acabamos pagando Esse preço aí De ter esse descenso Mas faz parte Vida que segue E a gente espera No futuro bem próximo Ver o paulista Lá em cima Brilhando outra vez Bom, para falar De outros assuntos Você volta comigo Daqui a pouco Até o intervalo Tudo bem? Sem problema? Claro, sem problema Só avisando Que o Palmeiras diminuiu 2x1 agora O Coritiba vai vencendo O jogo Tudo indefinido Mas segue o jogo Lá pelo Brasileirão Daqui a pouco A gente volta São 18 horas e 53 minutos Eu pedi para o técnico José Francisco Oliveira Ficar mais um pouco aqui Porque eu vou falar Da Águia do Vale Sobre um assunto E ele pode até Nos ajudar aí Para o torcedor Do São José Conhecer melhor Um dos jogadores Que virão a campo Durante o campeonato São José fez o seguinte Ele foi contratando goleiros Trouxe o Gustavo Belli Que estava lá no sub-20 Do Red Bull Aí contratou O Matheus Lopes Que foi campeão Com o Paulista De Jundiaí Que deve ter trabalhado Inclusive com o Oliveira Naqueles jogos antes Da pandemia Depois contratou o Gabriel Félix Que veio do futebol de Goiás Do Jaraguá E depois ainda contratou O Gabriel Coutinho Que era um goleiro Que estava no Cianorte Do Paraná Um goleiro que veio Para ser o quarto Só três seriam inscritos Um quarto ficaria participando Dos trabalhos Porque se houvesse algum problema A pandemia Afetando o grupo Tirando dois ou três goleiros De ação O time não ficaria Sem um jogador Preparado Trabalhado Acostumado com o elenco Só que o Gabriel Coutinho Recebeu uma proposta Do São Luís De Ijuí Time gaúcho Que vai disputar A Série D Do Campeonato Brasileiro E pediu para ir embora O São José aceitou Numa boa Afinal de contas Necessitaria ali Do corte de um deles Só pode inscrever três Então ficou agora definido Que o São José Terá o trio de goleiros Matheus Lopes Gabriel Félix E Gustavo Belli E pelos jogos Treinos Pelas informações Que nós temos O Matheus Lopes Deve ganhar a preferência Para começar como titular E aí entra o Oliveira Nessa entrevista Na questão Você trabalhou mesmo Com o Matheus Lopes Lá no Paulista Você que foi goleiro O São José está bem servido Com esse jogador Oliveira Trabalhei com o Matheus Eu cheguei lá Ele era o nosso goleiro titular E fizemos lá Se não me falha a memória Cinco ou seis jogos É um trabalhador Embora não tenha uma estatura Muito alta para goleiro Mas é um goleiro muito seguro Um goleiro muito técnico Um goleiro que fala bastante Ele me agradou bastante Nesse tempo Que nós convivemos Juntos no Paulista Já havia jogado contra mim No ano passado Já havia chamado a atenção Eu não conheço os outros goleiros Que o São José trouxe Mas com relação ao Matheus O torcedor pode ficar tranquilo Que é um goleiro excepcional E além de ser muito bom O goleiro é muito bom caráter É um menino trabalhador E um menino que vai vestir A camisa do São José E vai honrar Pode ter certeza Bom, e você estando No meio da Série A3 Certamente ouviu falar De clubes que estavam Procurando jogadores Clubes da Bezinha Da Quarta Divisão Pelo que você sabe Das conversas Que já chegaram até você Esse campeonato Desse ano Vai ter muita gente Buscando acesso A disputa Será mesmo assim? Rádio Oliveira Olha, eu particularmente Acredito em quatro Cinco equipes Vamos brigar Entre elas o São José Claro Eu acho que Depois do São José Eu acredito O Jabaquara É uma equipe que vem Correndo por fora Tem dois investidores Fortes no futebol Que é o David E o Giovanni Aquele mesmo meia Que jogou no Santos A própria Francana Onde tem alguns jogadores Que estiveram comigo Ano passado No São José Alguns que estavam comigo No Paulista agora O próprio Quinze de Jaú Eu acho que é uma equipe Também que vem pra brigar E o Bandeirante de Birigui No meu modo de entender E aí depois Temos mais umas duas Que correm por fora Que eu entendo Que seja o Oswaldo Cruz E o Vossen de Assis Que é dirigido Pelo competente Betão Que vem de inúmeros acessos Mas eu ainda largo Uma vantagem muito grande Pro São José No meu modo de entender E pra Francana Eu acho que são as duas equipes Que no meu modo de entender Entre essas cinco ou seis Que vão brigar Pra subir Eu conheço a maioria Dos jogadores Que estão Então eu acho Que são as duas equipes Que levam vantagem Sobre essas outras Cinco ou seis Então eu acredito muito No São José Eu acho que o São José Vai brigar Pra subir Todos Pra que isso aconteça Isso é bom Pro São José É bom pra cidade É bom pra todo mundo E vejo no segundo plano A Francana Francana é uma equipe Muito bem dirigida Também pelo Paulinho É uma equipe Que montou bem E as outras quatro Ou cinco Vêm brigando por fora São equipes que vão brigar Mas vejo uma vantagem boa De São José E Francana Em cima desses quatro Ou cinco Bom E tomara que você Rapidamente esteja Já dirigindo Uma dessas equipes De preferência Não concorrentes Do São José Mas se tiver que ser A gente se encontra Tá legal? Obrigado Obrigado pelas palavras Volta É sempre um prazer Estar falando com vocês E aproveito até Pra te barbenizar Hoje está cumprindo anos Que Deus te abençoe E Deus te faça repetir Essa data Pelo menos Mais umas cinquenta Mais umas cinquenta vezes É seria bom E com os amigos ao lado Fica mais gostoso Oliveira Obrigado pela participação Boa noite Até a próxima então Grande abraço Meu amigo Fica com Deus Valeu Falamos com o técnico José Francisco Oliveira Treinador do São José No ano passado São José Que se prepara Para a estreia No campeonato deste ano Na terça-feira Da semana que vem Está chegando Dezesseis horas No estádio Martins Pereira Contra o União Suzano É uma pena Que a pandemia Por enquanto Mantenha os estádios Fechados ao público Eu lembro que daqui a pouco Às dezenove e trinta Pelo Brasileirão De Futebol Feminino Dá pra ver aí No site da CBF Que é a transmissão Por lá Despedida do São José Recebendo a ferroviária Aqui no estádio Martins Pereira Bom Mais do nosso conteúdo Vá na nossa página Lá no Youtube Parada dos Esportes Volta amanhã Às dezoito horas Eu sigo aqui Na redação Do site esportivo Jogando Juntos Um abraço a todos Boa noite O Edson Ramiro Já está fechando O nosso canal Tchau 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 Tchau